O Internet Banking e o Mobile Banking estão na ponta, estão na crista da onda nos bancos, mas a gente percebe, a própria pesquisa da SEAB, que o que a Banco colocou, que você tem muita consulta, mas pouca transação efetiva. Como que você reduz custo com esses meios de pagamento, se eles não são usados efetivamente? Bom, realmente os bancos, principalmente nos últimos dois anos, eles focaram bastante em eficiência operacional, em custos especificamente, e isso se dá muito na ampliação dos canais, porque hoje a transação do online se gasta muito menos do que a transação em uma agência, do que a transação em um call center, por exemplo. Mas a verdade é, como foi confirmado pelos números da FEBRABAN, apesar do acesso online ter aumentado bastante nos últimos anos, esse acesso é muito para checar saldo, é muito para checar informação e não para realmente fazer pagamentos, fazer transferência entre contas e tudo mais. Porque a gente acredita que isso é um movimento, o mercado, o consumidor, ele precisa desse tempo para se acostumar com esses canais, ganhar confiança e realmente começar a ampliar essas transações. Então, assim, apesar da camada mais esclarecida, vamos dizer assim, ou que está mais acostumada, mais habituada com o online, já começar a fazer um, praticamente migrar 100% das atividades das transações para o online, frequentando pouco as agências dos bancos, a gente nota que o segmento da população que está entrando, está começando a se bancarizar nesse momento, ela ainda confia ou ela tem mais confiança nas transações das agências. E, por conta disso, se a gente olhar os próprios números da FEBRABAN, a quantidade de agências físicas no Brasil, diferente dos outros lugares do mundo onde já começa a ter uma estabilidade ou até cair, no Brasil ainda cresce. Então, isso cria um desafio gigantesco para os bancos, porque isso é um custo muito maior. Então, os bancos ainda estão sendo obrigados a ampliar esses canais, que são canais de contato mais caros, mas por conta de ampliar ainda a bancarização. Ou seja, o momento ainda não é totalmente de migrar para o online. E acho que esse é um dos desafios dos bancos. Como é que eles vão atuar em diversos segmentos de mercado diferentes, tanto por região ou por conhecimento de tecnologia, e serem eficientes trabalhando nessas diversas modalidades de negócio. Nesse modelo, as agências ganham fôlego por conta da bancarização. E os ATMs? Os ATMs são condenados à extinção? Não, porque no Brasil ainda se faz muita... não só tem a questão da própria transação, que ainda vai ser feita por os ATMs. No Brasil, o ATM ainda serve muito para checar a informação também. Então, os ATMs vão ter que se modificar, eles vão ter que se modernizar. Tem a questão da segurança e tudo mais, mas olhando especificamente para o ATM, a gente acredita muito pelo contrário, numa proliferação dos ATMs, e os ATMs fazendo muito mais coisas do que eles fazem hoje. Então, hoje o ATM, que ainda é muito utilizado para consulta de informação, ele vai ter que não só fazer transações, mas outros tipos de relacionamento também. Então, o que a gente começa a olhar são ATMs, por exemplo, com telinhas de videoconferência para as pessoas poderem falar com especialistas dos bancos, inclusive. Então, assim, esse cenário é um cenário de crescimento de ATMs e que vai contra o cenário de eficiência operacional dos bancos. Então, por isso que a gente vê uma tendência cada vez maior de compartilhamento dessas infraestruturas também, também por parte de bancos. Quando a gente fala em eficiência operacional, vem computação em nuvem na cabeça. Nesse modelo, por que os bancos ainda são tão resistentes à nuvem, se é necessário reduzir custos? Bom, no caso dos bancos, a questão da nuvem tem a questão regulatória, que acho que é bastante forte, mas não só isso, a questão da própria conectividade. Então, ter uma confiança maior na conectividade, porque o tipo de comunicação que eles precisam é uma comunicação que não fale. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem esse momento ainda. Tudo indica que, em breve, a gente migre para esse modelo de mais confiança nas conexões, na conectividade, redundância e tudo mais. Mas falta banda larga? Eu acho que banda larga não deixa de ser um gargalo. Então, eu não estou falando para os grandes centros urbanos, mas a gente sabe que em alguns projetos que a gente enxerga, em localidades remotas, não deixa de ser um desafio, inclusive para a telefonia. Então, eu acho que esse é um aspecto. Mas a questão da nuvem, não está... Acho que o gargalo da nuvem... Para o próprio tipo de negócio que o banco tem, é natural que eles confiem muito mais em nuvem, mas nuvem privada, não em nuvem pública. Acho que com relação à nuvem privada, a gente vê uma tendência e uma adoção relativamente significativa já dos bancos, utilizando suas próprias nuvens internas. Minoru, nessa busca por eficiência operacional, qual é o papel do CIO? Porque, assim, o CIO precisa cortar custos, precisa mostrar projetos que tragam redução de custos ou que tragam algum retorno de investimento para o banco. Onde fica a inovação? Como o CIO pode dizer assim, estou trazendo a tecnologia para ampliar, sem se preocupar com o risco de ter inovado? Esse é um dos pontos que a gente tem conversado muito com CIOs de banco. Inclusive, alguns até, sendo mais direto, eles falam de várias coisas que existem hoje em bancos, como os próprios ATMs, os próprios caixas eletrônicos e coisas que aconteceram no passado e que foram puramente apostas. E hoje, uma das dificuldades que o CIO tem, acho que o banco como um todo, mas o CIO mais ainda, é que diferente do passado, onde o CIO era muito inovador, trazia coisas novas para o banco, hoje ele não está tendo recursos suficientes para fazer isso. E eu acho que é muito principalmente por uma questão forte de governança, inclusive. Não só a governança, mas o momento que os bancos vivem, de eficiência. Então, todos os projetos que são submetidos, eles têm que comprovar o retorno do investimento, como que os projetos geram rentabilidade para o próprio banco. Eu acho que isso pode ser um problema no futuro, porque isso pode acabar bloqueando uma série de atividades que não só o CIO, mas com o banco como um todo, ele deve continuar fazendo para o banco continuar inovando. Dentro desse conceito, como é que você vê o banco do futuro? O que você prevê para o banco daqui nos próximos cinco anos? Olha, a gente tem estudado muito esse tema, pesquisado bastante, acho que tem muita coisa sendo dita ao redor do mundo, muita iniciativa nova de quiosques e tudo mais. O que a gente enxerga é que o Brasil tem algumas peculiaridades. E acho que isso a gente enxerga que é um desafio para a própria estratégia. Porque se a gente olhar os bancos, a estratégia do banco deve ser de diminuir o máximo possível o custo operacional. Então, a transação online é muito menor. Se a gente olhar para uma estratégia de um banco, que é migrar a maior parte das transações online, na verdade, o que ele teria que fazer é deixar as pessoas cada vez mais longe das agências, porque as pessoas utilizariam outros canais para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, o banco precisa desse canal de relacionamento. Então, o que a gente enxerga, tem coisas de curto, médio e longo prazo. Coisas de curtíssimo prazo é uma transformação na arquitetura da agência. Então, experiência diferente. As pessoas terem um canal na agência, não só os ATMs, para fazer transação, mas um entendimento diferenciado. Então, deixar de ter aquelas baias, os caixas, os atendentes passarem a ter tablets, por exemplo, para se comunicar de forma diferente com os clientes em sofás e coisas do tipo. Ter mais videoconferência, ou seja, atrair para a agência, aquele cliente de aplicação financeira e não só de transação, para falar com o especialista. O especialista pode estar remoto no escritório de Nova York ou em qualquer lugar do mundo para fazer consulta acessível e tudo mais. E tem coisas mais básicas, que os bancos já podem começar a fazer de imediato. Por exemplo, hoje, os bancos ainda utilizam muito papel. Então, os cartazes que estão na agência, os folders e tudo mais, o que a gente enxerga é que eles já poderiam estar usando telões controlados de forma centralizada, por exemplo, para você ter uma comunicação diferente na parte da manhã do dia, que provavelmente tem um perfil de clientes diferente do período da tarde, em bairros diferentes ou cidades diferentes, com comunicações totalmente diferentes e muito dinâmico. Eu acho que isso é uma das... variando não só durante o dia, durante a semana, durante o mês, para o tipo de público que frequenta mais determinados tipos de agência. Isso são coisas que a tecnologia pode ajudar e que já mostram a tendência, um ar diferente de inovação que os bancos poderiam estar adotando.